Detalhe, pra gente voltar, então você passou por esse encontro com esses seres, né? Seu estado de coma foi o que? Foi umas 18... 18 horas de coma. Aí quando você voltou... O médico falou, ó, 22 horas, se eu passasse de 22 horas, como era insuficiência renal, gangrena gasosa, septicemia de gangrena gasosa, na literatura não tem ninguém que viveu. Até hoje, não tem ninguém assim. Ah, o cara foi ali, ele teve septicemia de gangrena gasosa e ele sobreviveu. Então, a gente pode procurar na literatura que é difícil. Alguém, gangrena gasosa é um clostridium, é uma bactéria muito agressiva. Se ela entrar no sangue, é muito difícil a pessoa conseguir se recuperar por causa do rim. Entendeu? Você fica envenenado de um jeito que é difícil da pessoa se recuperar. Aí como é que eu me recuperei, é difícil de explicar. Entendeu? E você, Rosana? Não, não, só... Claro, claro. Mas você teve... Você volteu essas 18 horas, mas conta aquela questão de você já voltar sabendo que era o nome da pessoa. Ah, sim, não. A questão do pós. Tem umas coisas muito interessantes de contar. É que aí, olha só. Isso foi o início da experiência. Se você entender que isso, a volta da experiência, ela é muito importante. Impactante. Impactante, é. O que que acontece? Passou 18 horas, mas eu não sei o que aconteceu nessas 18 horas. Mas no retorno, eu estava num estado de expansão, assim, expansão muito grande. É como se fosse... O povo chama de nirvana, de samadhi, né? Um espaço... Você tem aquela coisa como se você fosse o cosmos. O nosso microcosmos entra em contato com o macrocosmos. Todos nós temos essa possibilidade. E aí, dá aquela sensação de expansão. E aí, só que... Como eu estava voltando para o corpo e eu não tinha noção disso naquela hora, eu fui reduzindo e, de repente, eu era o planeta Terra. O escopo de percepção era o planeta Terra. Se eu quisesse saber o que eu quisesse sobre o planeta, sobre a história para frente, para trás, eu conseguia saber. De repente, eu era o hospital. Aí, eu vi que meu pai não estava no hospital. Mas eu sabia o que meu pai estava fazendo, sabia o que meu pai estava pensando, sabia o que tinha acontecido no hospital, sabia tudo o que tinha ocorrido na cirurgia. Sabia qual era o quarto que a minha mãe estava. Sabia o ramal do quarto que a minha mãe estava. Guardei o ramal do quarto que a minha mãe estava. Tá certo? E aí, sabia o que a minha mãe estava sentindo. O que ela estava pensando. Já vou te explicar o que ela estava pensando. E aí, fui reduzindo e, de repente, eu era o quarto. O meu quarto. Aí, lá estava o Barreiros. Ninguém me falou o nome do Barreiros. Eu descobri o nome do Barreiros. Eu sabia que ele tinha uma família. Sabia que ele tinha cachorro. Sabia o que ele estava pensando. Sabia o que ele estava preocupado. Sabia que ele não queria que eu acordasse. Nem que eu morresse na vez dele. Se eu acordasse, ele ia ter que contar para mim que eu estava amputado. Se eu morresse na vez dele, também era uma... Todo mundo tentando salvar aquele paciente e morreu na mão dele. Entendeu? Normal. E aí, quando eu encaixei... Aí, eu tomei uma forma humanoide assim e encaixei no corpo. Aí, encaixei no corpo uma paz estrutural. Uma coisa assim... Sabe? Uma das coisas mais impressionantes no retorno para aquilo ali. Aí, eu senti o Barreiros levantar. Eu estava numa UTI isolada. Porque, por causa da ganglina gasosa, eu não podia ter contato com outras pessoas. Para você entrar e sair, eu tinha que tomar banho no meu quarto. Para você ver como é que era o problema do nível da contaminação. E aí, o Barreiros levanta. Quando ele vem andando na minha direção assim, que ele está quase chegando na cama. Eu falo, Barreiros. Aí, ele tomou um susto. Como é que esse cara sabe meu nome? Eu não podia saber o nome dele, né? Não conhecia. Aí, eu falei assim... Aí, ele veio e chegou perto da cama assim e falou assim... Sabe o que é? Eu falei, sei. E quem eles precisaram? Eu falei, eu sei. Não deixei ele falar. Fica tranquilo. Eu sei de tudo. Eu preciso falar com a minha mãe. Ela falou, ela está aqui no hospital. Mas, eu não sei qual é o ramal. Eu sei. Pega aí o telefone. Disca. Ramal é tal. Então, para você ver como é que a experiência é impactante, né? Ele estava em coma. Como é que alguém acorda sabendo o nome do cara que está te cuidando de você? O sentimento dele. Tudo que está passando. Sabendo que já tinha perdido uma perna. Sabendo onde é o ramal onde a mãe estava. Você fala, como é que ela alucinou com o ramal certo? Não, não. Com o nome certo do cara. Não tem como, né? Aí, minha mãe atende. Aí, liga do lado da minha mãe atende. Quando a minha mãe atendeu, qual que era a preocupação da minha mãe? Eu era piloto de casa. Ela teve que autorizar a minha amputação. Ela falou, vai que ele acorda. Isso é egoísta. Tinha que deixar ela morrer. Que não sei o que ela... Essa era a preocupação da minha mãe. Poxa, que decisão, né, cara? Aí, eu peguei o telefone e falei assim... Mamãe, muito obrigado. Muito corajosa a sua decisão de fazer a minha amputação. E muito obrigado. Você estava totalmente certo. Você vê. Dá um alívio. O alívio da minha mãe. Instantâneo naquilo ali, entendeu? Falei, muito obrigado, mamãe. Está tudo certo. Ela falou, você está acordado, meu filho? Eu estou acordado. Então, vou aí. Aí, ela desceu. Vou tomar banho para mim. Aí, tudo começou. Mas, a partir dali, eu comecei a valorizar demais as relações humanas. Então, minha vida mudou, assim, completamente. E eu resolvi pesquisar também para entender melhor o que era aquilo. A minha capacidade sensorial era grande, mas ela aumentou muito. E a minha capacidade cognitiva também. De entendimento, de memória, de compreensão das coisas acelerou muito. Eu fiquei muito mais expandido e acelerado como aquele estado. Não é que eu fiquei mais. Eu era. Só que o meu cérebro ganhou. É como se fosse assim. Aquilo ali era a minha essência. Sim. Só que aquilo turbinou o meu cérebro. Entendeu? Mexeu com um monte de coisa no meu cérebro. Agora, para você ver, né, Vilela? A questão, como as experiências vão meio que abrindo caminhos para a gente poder entender sobre a vida, a existência e tudo mais. O Djalma, né, como a gente conhece, ele tem uma amizade, ele mesmo fala que ele já teve, depois disso, memória de vida passada que tem relação com a experiência de quase morte. Porque essa gangrena só acontece em época de guerra. Só acontece em época de guerra. Não tem essa infecção, não tem como ele ter tido... Só em época de guerra. Só em época de guerra. Entendeu? Esse é um troço de guerra. E isso é muito interessante você falar. É comum, né, eu acho. É muito comum na guerra. Fora da guerra, até em comum. É incomum. Não acontece gangrena gasosa toda hora. Então, é um troço esquisito acontecer comigo, né? Então, eu tenho um holopensene disso. A vida crítica minha... Conjunto de ideias. É, tem várias coisas. Mas a minha vida crítica, 2.300 anos atrás, eu era um general. Cartaginês. Caramba. E isso modificou muito, né? Esse processo deu origem a uma fieira de vidas resolvendo tudo isso. Dentro desse momento, esse momento é uma das resoluções de tudo isso. Para você ter uma ideia, esse general cartaginês, numa batalha, morreram mais de 100 mil pessoas. Mas não sei se 100 mil, não. 70 mil pessoas, que é um número bem... Bem alto. Para aquela época, é altíssimo. É. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente tem responsabilidade. É um resgate, né? E a gente começa a fazer os resgates. E acessar, né? E acessar. E... E aí E aí